A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dona Dinorah, veja bem, a nossa preocupação é com a sua segurança, é só isso. Eu não sou maluca, né? Tenho dois filhos pra criar. Eu só vou tocar a campainha, assim o charlatão não desconfia de vocês. Quando ele abrir a porta, vocês dão o bote e eu me pirulito. Tá bom? Se a senhora insiste, fiquem à poça, ela vai entrar. Vamos lá. A doce filha da síndica. Parada aí, polícia. Rodina, ele fez uma refém. Olha, é melhor você me deixar sair. Cala essa boca! Você é um salafrário, seu charlatão. Mandei calar a boca, imbecil. Você não tenta fazer nada, hein? Senão vai ser pior pra você. Vai se acercar! Abre a porta, liberte a refém e se renda. Eu não vou me render coisa nenhuma! O senhor vai ser preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. É melhor colaborar e sair de uma vez. Mantenham as posições e não atirem. O importante é a vida da moça. Eu vou pedir reforços e avisar a família dela. Ai, ai! Cadê minha filha? E o médico? Foi preso? Ele resistiu à prisão. E minha mulher tá lá com ele? Tá lá com ela. Eu preciso falar com a de nós. Peraí, Gustavo. A polícia tá aí, ela vai ficar bem. Calma, senhor Gustavo. A nossa prioridade é garantir a segurança da sua esposa. Você acalma. Ai, meu Deus do céu. Então vai lá em casa, pega essa obra. Não, por favor, ninguém sobe agora. Eu preciso falar com a de Norá. Não precisa falar com a de nós. Por favor, vamos cooperar, gente. Vamos tentar manter a calma. Eu vou até a viatura pedir reforços. Mas eu vou... Calma. Calma. Atenção a todas as viaturas. Eu preciso de reforços aqui em Copacabana. É difícil Copa Mar. Meu, eu... Infelizmente não consegui a sua transferência pra São Paulo, mas eu vou te mandar pro Tocantins. O que você acha? Peraí, você tá de má vontade. Não foi isso que nós combinamos. Eu apaguei as provas de que você foi o culpado pelo que aconteceu lá na África, colocando os funcionários do grupo em perigo. Ei, fala baixo. Fala baixo. O que é isso? Tá nervoso? Você tá me passando a perna. Ei, ô, ô, meu. Eu não gosto desse tom comigo, não. Calma aí. Você tem mais que me agradecer. Você fez uma coisa pra mim lá, tudo bem. Eu tô te oferecendo uma troca justa. Você quer? Tudo bem. Você não quer? Eu lavo as minhas mãos. Olha, doutor Olavo, é melhor você fazer a sua parte. Eu fiz a minha. Pensa direito. Tá bom, meu. Como é que eu faço pra entrar em contato com você caso eu pense direito? Eu tô no hotel do Vivi, é da barra. Tá certo. Então a gente se fala. Você vai me enrolar, não é? Até logo, meu. Bom, eu já vou indo. Obrigado, viu? Ô, meu. E aí, como é que tá? Prazer em ver você, Daniel. Tudo bom? Ô, o Daniel ajudou demais a gente a sair lá da África. No meio daquela confusão, ele se arriscou e salvou a vida de todo mundo. Eu imagino o sufoco que vocês passaram, né? Ainda bem que o Daniel foi lá. Não, mas foi o Romeu que colaborou. Ele que deu uma força na volta quando o ônibus atolou. Ô, Daniel. Você que é uma grande pessoa, cara. Apareça. Apareça mais.